Música Voltei, voltei amor, a saudade é a de mais Voltei, voltei amor, a saudade é quem me traz Voltei, voltei amor, a saudade é a de mais Voltei, voltei amor, a saudade é quem me traz Eu estando bem distante, vivo triste a relembrar Relembrando teus carinhos, estou e eu ponho a chorar Se você não me quiser, eu não posso conformar Não me deixa eu sofrer, não me deixa eu padecer Não me deixa eu penar, não me deixa eu sofrer Não me deixa eu padecer, não me deixa eu penar Oh, meus amigos, já não aguentavam mais de saudade dessa cabota Por isso que eu tô voltando E por isso ainda eu vivo sofrendo no mundo Você quer fazer vingança com este teu lindo olhar Fazendo de esquecida, não querendo acreditar Sou o teu primeiro amor, eu nasci para te amar Não me deixa eu sofrer, não me deixa eu padecer Não me deixa eu penar Não me deixa eu sofrer, não me deixa eu padecer Não me deixa eu penar Estou perando, minha gente Oh, meus amigos, sem esta cabocla do mundo eu não vivo, meus amigos Voltei, voltei, amor A saudade era de mal Voltei, voltei, amor A saudade é quem me traz Voltei, voltei, amor A saudade é quem me traz